Três fatos que talvez você não saiba sobre Tomi-Otaki. 1. Nascida em Kyoto, no Japão, a mudança de Tomi-Otaki para o Brasil foi acidental. Quando veio visitar o seu irmão em São Paulo, em 1936, ela planejava passar alguns anos no país. Porém, a inclusão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a impediu de regressar à sua terra natal. 2. Otaki, conhecida pelas suas intervenções públicas ousadas, se distanciou de polêmicas com suas respostas curtas e metódicas. Quando a imprensa pedia um comentário da artista, ela dizia, prefiro pintar. 3. Em um dos seus raros depoimentos, a artista refletiu sobre a influência japonesa na sua obra, afirmando que ela se verifica na procura de síntese. Poucos elementos devem dizer muita coisa. Na poesia Haikai, por exemplo, fala-se do mundo em 17 sílabas. Lembra de mais algum fato curioso? Coloque nos comentários!